Sucesso da trilha sonora da novela Sétimo Sentido, o charme do mundo, Marina. Não sei, mas deve ser da idade Acho que o mundo faz charme E que ele sabe como encantar Por isso sou levada e vou Nessa magia de verdade O fato é que eu sou Sou amiga, ele Me entrega demais É um mundo tão novo Que o mundo mais louco Até mais que eu É febre e amor E eu quero mais Tudo que eu quero Sério É todo esse mistério Acho que o mundo faz charme E que ele sabe como encantar Por isso sou levada e vou Nessa magia de verdade O fato é que eu sou Sou amiga, ele Me entrega demais É um mundo tão novo Que o mundo mais louco Até mais que eu Até mais que eu Sério Sério É todo esse mistério E eu E eu 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 Esse mistério.